Hoje E junto formando aliança E assim Embala uma nova esperança Pois quem ama Não se engana Faz da vida Um sonhar Sabe O nosso amor É feito a terra Que repousa Sob as flores Que um lindo jardim Veja A pureza Dessa vida Que nasceu Em nós Numa só voz Canta feliz O amor Veja Que a pureza Dessa vida Que nasceu Em nós Numa só voz Cantar feliz O amor Lá lá hyá lá 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 O primeiro ato estava escrito assim Que o nosso amor não mais teria fim Falta iluminada, luzes sobre mim Dia de estreia, duas bocas querendo sorrir Tinham dois cenários, só eu que não vi Só eu vi as rosas no meu camarim Estava escrito que o nosso amor não mais teria fim Quando a cortina se abriu, não tinha ninguém pra aplaudir Mas como um bom ator eu vou seguir o que representa Vou contrassenar o ator do nome do amor Eu vou fingir, brincar, admitir, sorrir ao invés de chorar Mas como um bom ator eu vou seguir o que representa Vou contrassenar o ator do nome do amor Eu vou fingir, brincar, admitir, sorrir ao invés de chorar O primeiro ato estava escrito assim Que o nosso amor não mais teria fim Falta iluminada, luzes sobre mim Dia de estreia, duas bocas querendo sorrir Tinham dois cenários, só eu que não vi Só eu vi as rosas no meu camarim Estava escrito que o nosso amor não mais teria fim Quando a cortina se abriu, não tinha ninguém pra aplaudir Mas como um bom ator eu vou seguir o que representa Vou contrassenar o ator do nome do amor Eu vou fingir, brincar, admitir, sorrir ao invés de chorar Mas como um bom ator eu vou seguir o que representa Vou contrassenar o ator do nome do amor Eu vou fingir, brincar, admitir, sorrir ao invés de chorar Vou contrassenar o ator do nome do amor Eu vou fingir, brincar, admitir, sorrir ao invés de chorar